Quinta temporada de Reis à Perseguição Dá continuidade a incrível trajetória do temente e corajoso Davi, que através do seu caráter virtuoso e de suas inúmeras vitórias, conquistou a admiração e estima de todo o povo israelita, despertando em Saul, rei da nação, uma incontrolável inveja. Como a crescente perseguição de Saul, que resultou em sua degradação moral, aproximou seu sucessor ainda mais de Deus. No episódio de terça-feira, 18 de outubro, Davi conclui a missão com sucesso e chega na cidade. O rapaz é ovacionado pelo povo e desperta um sentimento ruim em Saul. O rei tenta se aproximar de Ainoã, mas recebe um recado de Abner.